Você entra num campo de futebol, você é um relis mortal e de repente você entra num campo de futebol cheio de gente e o povo te aplaudindo, o povo te, enfim, manifestando um carinho por você, não tem preço. O povo te, enfim... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.